Salve, nação rubro-negra! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, e hoje vamos falar da declaração surpreendente que o Di Maria fez sobre o nosso Mengão. Antes de eu te mostrar o que ele disse, eu já peço que vocês apertem no joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo que sair aqui no canal. Em preparação para a próxima temporada, o Flamengo segue no mercado da bola procurando reforçar o elenco para a disputa dos vários títulos possíveis em que o Mengão disputará em 2023. O novo técnico do Mengão, Vitor Pereira, está avaliando o mercado e indicando algumas contratações pontuais à diretoria do Flamengo. Nesta semana, o Flamengo acabou sendo surpreendido após declaração do agora campeão do Mundo, Di Maria. O jogador falou em entrevistas sobre os planos futuros para sua carreira e citou sobre jogar no Flamengo. Na declaração, ele disse, Estou com 34 anos e muitas pessoas me julgam e dizem que está na hora de eu parar de jogar futebol. Mas eu amo jogar futebol e provei que ainda tenho muito a mostrar na Copa do Mundo do Catar. Tenho muita vontade de continuar atuando em grande nível e dar o meu melhor. Neste novo ciclo da minha carreira, quero jogar um pouco longe da Europa. Acredito que aqui já consegui deixar o meu legado. Alguns clubes me procuraram sim nesses últimos dias. O Flamengo foi um deles. O projeto apresentado me interessou muito. É um clube muito bem estruturado, com uma história gigante e uma torcida apaixonada. A oportunidade de jogar o Mundial de Clubes contra o meu ex-clube, o Real Madrid, será algo muito legal. As coisas, posso dizer no momento, estão encaminhando muito bem. Quero logo fazer parte desta nação rubro-negra e ganhar muitos títulos. Concluiu Di Maria. Olha, nação. Eu não queria dizer nada não, mas na minha opinião, o Di Maria tem razão. Ele tem muito futebol ainda a oferecer e mostrar a que no Brasil vai sobrar em campo. Agora eu quero a opinião de vocês. O que acharam da declaração do Di Maria? Já deixa aí nos comentários. E deixa também de qual cidade você está nos assistindo. No mais, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Canal Redação. Ninho do Urubu. Todo sobre o Mengão Boladão. Ninho do Urubu. 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 Ninho do Urubu.